Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar um jogo que a editora Igiari me pediu para fazer. É um jogo que vai entrar em financiamento coletivo agora durante a Spiel de 2020, a Spiel des Guitars, e eles vão estar com o jogo lá em demonstração. Vai ter o Kickstarter começando, o Kickstarter vai mandar para o Brasil. É um jogo já antigo, é uma reimplementação de um jogo já um pouco mais antigo, que eu vou usar minha cópia original. É um jogo original de 2001, do Bruno Faiduti e do Léo Colovini. Eu estou falando de Vabank. Vabank, como eu falei, eu vou usar a minha cópia original de 2001, porque o jogo em si, a mecânica do jogo em si, ela não mudou, tá? Mas a versão nova está com componentes completamente diferentes. Dá uma olhada lá no Kickstarter deles, tá bom? E do que que trata, Vabank? Vabank você está num cassino, possivelmente inclusive ilegal. E você vai ter que administrar as suas apostas ao redor de várias mesas de apostas, colocando não apenas o dinheiro que vai ser ganho naquela mesa, como também qual personagem seu vai entrar em cada mesa em um jogo de blefe bem interessante. Vamos lá para as regras de Vabank? Bom, em Vabank você tem aqui as fichas de cassino, tá? Que na versão nova vão ser redondas e não mais quadradas, tá bom? E você vai colocar uma quantidade dessas peças desses cassinos aqui ao redor da mesa, dependendo da quantidade de jogadores. Vão ser 7, 9, 10 e 12, se você estiver jogando em 3, 4, 5 ou 6 jogadores. Então digamos que eu estivesse jogando em 5 jogadores, eu tiro 2 e vou colocar aqui 3, 6, 9, 10 ao redor da mesa aqui, formando um círculo. As que não entraram em jogo podem sair do jogo, você não vai precisar mais delas. Aí você vai precisar do dinheiro do jogo, todo o dinheiro do jogo você separa o dinheiro pelo valor de face deles, ok? E deixa eles separados ali como um banco. E aí, dependendo da quantidade de jogadores, todos os demais componentes vão variar. Então o que que normalmente eu faço? Eu preparo um ziplock com o deck de, vamos dizer assim, com o pacote de cada jogador. Tá aqui ele. Cada jogador, para cada jogador, vai entrar as quatro fichas do jogador, ok? Uma delas é deixada na frente aqui, que ela é simplesmente para que você saiba quem é você. E as outras três aqui são as fichas de jogo. Eu tirei o sleeve dessas aqui para não refletir tanto, tá? As fichas de jogo, elas vão mostrar, além do nome do personagem, elas vão mostrar o aumento da aposta, que é esse que mostra as moedas. Eles vão mostrar o blefe, que é esse aqui que tem uma sombra aqui, vamos dizer assim, a fumaça, né? E eles vão mostrar o roubo, que é você roubar dos outros jogadores. Como eu falei, existe uma aqui que é completamente em branco, que ela pode ser usada como uma carta reserva, se você pegar e perder alguma, mas ela geralmente é usada aqui para dizer qual é a tua cor, se você deixar à tua frente. Além disso, cada jogador tem o peão da sua cor e para cada jogador vão entrar em jogo quatro fichas de valor 5, três fichas de valor 10, duas fichas de valor 20 e uma ficha de valor 50, ok? Então cada jogador tem isso. Então se você pegar e fizer os pacotinhos para cada jogador fica fácil na preparação, você nem precisa consultar o manual de quanto que entra a cada rodada, tá? Muito bem, aí define-se um jogador inicial pelo método que você quiser, ok? E a partir dele, em sentido horário, os jogadores vão ser, digamos que eu seja o jogador inicial, se vai ser o segundo, terceiro, quarto e quinto jogador, ok? Existe no jogo original alguns marcadores aqui que dizem a tua posição 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Dependendo de como você jogar, você não vai precisar disso, tá? Mas dependendo de como você jogar, você vai precisar. Então eu vou explicar inicialmente não precisando e daí lá no final eu pego e explico o que você faria com isso daqui caso você não queira mudar seu lugar na mesa. É, você vai ver que vai talvez mudar seu lugar na mesa. Muito bem, cada jogador vai pegar suas três cartas na mão e começando com o jogador inicial, ele vai pegar e colocar o peão dele, ok? O marcador de onde ele está, em que mesa, que ele está em qualquer mesa. Todas estão vazias no início da partida. Então, por exemplo, eu coloco ele aqui, ok? Aí a partir de mim, todos os jogadores vão colocar em sentido horário os peões na mesa, ok? E esse aqui é o início da partida. Oi, gente! Eu sou a Letícia. Papai errou em dizer que quando você coloca os seus bonecos, você coloca um atrás do outro. Mas não, você bota um boneco, uma mesa vazia. Bota outro boneco e deixa uma mesinha vazia. E assim por diante. Aí a gente já pode começar. Cada partida de Vabank dura quatro rodadas. Exatamente quatro rodadas. E cada rodada tem exatamente a mesma estrutura. Primeiro a gente vai fazer as apostas. Depois a gente vai pegar e colocar as cartas na mesa. Na sequência a gente vai mover os personagens para ver em que mesa que efetivamente eu vou estar apostando. Por penúltimo, eu vou definir quem que ganha ou perde em cada mesa. E por último, eu defino uma nova ordem dos jogadores, tá bom? Então vamos lá. Fase por fase. Primeira fase, fazer as apostas. Fazer as apostas é extremamente simples. Cada jogador pega as suas fichinhas aqui de cinco, a mesma quantidade de fichas. Inclusive, no jogo ele fala para deixar todas as fichas aqui no meio. Como eu fiz aquele pacotinho de jogador, na verdade, cada jogador pode ficar com suas próprias fichas à sua frente. Porque é isso que você vai colocar, ok? Do contrário, se você não fizer o pacotinho, beleza. Cada jogador vai pegar a mesma quantidade de fichas. No caso, quatro fichas para cada jogador das de cinco, ok? E somente das de cinco. Porque nas outras rodadas é que a gente vai colocar as próximas. E aí, começando com o jogador inicial e seguindo os jogadores na ordem de jogo, cada jogador vai pegar uma dessas suas fichas, uma delas, e escolher um cassino qualquer para colocar a ficha. Isso é o que aquele cassino estará pagando multiplicado por mil. Então, essa ficha de cinco vai valer para o jogador que tirar dinheiro daquela mesa, cinco mil dinheiros, ok? Então, eu, por exemplo, posso pegar e colocar, por exemplo, aqui. Não importa se tem alguém, se não tem, não faz diferença. Vocês já vão entender como é que isso funciona. Aí, a Benedetta aqui, por exemplo, vai colocar os cinco mil nesta mesa aqui, e assim por diante. Chegou na minha vez de novo. Vou colocar minha segunda ficha de cinco, até que todo mundo coloque todas. E note, pode ter cassinos com mais do que uma ficha. Não faz diferença na hora da colocação. Muito bem. Assim que todo mundo colocou nos cassinos as fichas de cinco, estamos na primeira rodada, aí a gente vai para a segunda fase em que a gente vai colocar os personagens. Cada jogador, daí, quando chega a sua vez, começando com o jogador inicial e seguindo em sentido horário, vai escolher um dos três personagens, que é aumentar a aposta, é blefe ou roubo, ok? E vai colocar ele em alguma mesa. E voltado para baixo. Então, você sabe que eu joguei uma carta, mas não vai saber qual carta eu joguei. Então, por exemplo, eu vou colocar o dobrar aqui, nesta mesa aqui, ok? Ninguém sabe que é o dobrar, só sabe que eu coloquei uma carta. Vez da próxima jogadora, o próximo jogador vai olhar as cartas dele e também colocar uma carta em alguma mesa qualquer, ok? E assim por diante, três vezes, até que todo mundo tenha colocado todas as suas três cartas. Muito bem. Assim que todo mundo colocou as suas cartas ao redor da mesa, aonde quiser, note, pode ter uma quantidade diferente de cartas por mesa, pode ter mais, menos, não faz diferença, aí a gente vai para a fase de movimentação do teu personagem de verdade, que é o teu peão. O teu peão vai ditar aonde que você está efetivamente apostando, em qual mesa você efetivamente está apostando. E começando com o jogador inicial, ele pode se mover de zero até quatro espaços, sempre no sentido horário. Por isso que ninguém colocou muita coisa aqui. Por quê? Porque aqui ninguém, ou muito dificilmente, alguém vai conseguir chegar. Então eu poderia ficar parado aqui, ok? E o cassino em que eu ficar, como eu falei, é o cassino em que eu vou poder ganhar o que está ali em cima. Mas eu vou andar um, dois, três, e eu parei nesse aqui, por exemplo. Não importa se já tem alguém. Vez o jogador vermelho. O jogador vermelho, por exemplo, anda um, dois, três. Para aqui também. O jogador verde. O jogador verde vai fazer um, dois, três, quatro. O jogador preto, ele decide andar três. Após todos os jogadores terem tido a oportunidade de andar de zero, ele pode ficar parado, até quatro espaços, a gente vai pegar e efetivamente avaliar os cassinos. Mas a gente só vai avaliar, só vai avaliar, os cassinos em que efetivamente tem alguém em cima. Ok? E aí, para isso, a gente vai pegar e abrir as cartas e ver quanto é que aquele cassino efetivamente vale. E aí funciona da seguinte forma. Bom, primeiro, cada vez que você tiver um aumento de aposta, não importa de que jogador, não importa de que jogador, cada aumento de aposta vai pegar e aumentar a quantidade de fichas que estão ali, naquela quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho dois aumentos de aposta, isso aqui vai ser vezes três. É isso aqui, mais isso aqui de novo, mais isso aqui de novo. Então isso aqui estaria valendo quinze, mais quinze, mais quinze. Seriam quarenta e cinco que estaria valendo. Aonde tiver um blefe, o blefe não é nada. Ele não faz absolutamente nada. Porém, aonde tiverem roubos, os roubos, eles vão roubar dos jogadores que lá estão. Se não houver nenhum roubo neste cassino, qualquer jogador que estiver lá ganha a soma completa. Neste exemplo, se tivéssemos só os dois dobrados, ele varia quinze, mais quinze, mais quinze, seriam quarenta e cinco. Quarenta e cinco, tanto o branco, quanto o azul, quanto o vermelho, ganhariam quarenta e cinco mil. Então você viria aqui e pegaria para eles, cada jogador ganharia quarenta e cinco. Note que esse valor não é dividido entre os jogadores. Cada jogador ganha a soma completa, ok? E esse dinheiro vem para a mão deles e isso é o que ganha o jogo. É ponto no final do jogo. Porém, 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 se existem ladrões na mesa, aí quem ganha, quem ganha não é quem está apostando na mesa, e sim os donos dos ladrões. E os donos dos ladrões têm um potencial muito grande de ganhar dinheiro. Cada ladrão ganha o valor da mesa, incluindo os multiplicadores, vezes a quantidade de oponentes que estão naquela mesa. Então, neste exemplo, o Donaldo, que é o jogador verde, ele ganharia quarenta e cinco vezes três jogadores oponentes que estão na mesa. Então é uma boa forma de você ganhar dinheiro. Então, você como jogador indo apostar numa mesa, você tem que tomar cuidado para que você não caia numa mesa em que tem um ladrão de outro jogador. Porque daí você não ganha nada, esses que estão aqui não ganham nada, e só ganha os ladrões. Muito bem, só que aqui eu fiz, inclusive, uma situação interessante em que, por exemplo, o jogador azul jogou um ladrão e ele mesmo foi lá. Quando o jogador azul colocou um ladrão, ele ganhará pelo ladrão dele. Porém, o próprio peão não conta para este ladrão, ok? Então, ele ganharia esse valor de quarenta e cinco, que é o valor da mesa, mais os dois aumentos, simplesmente multiplicado pelos dois de outra. Beleza, essa mesa não tem nada. Opa, essa mesa tem peões. Vamos revelar ela também. Tinha um blefe, tinha um blefe e tinha um aumentar. Então, quinze mais quinze vai dar trinta. Cada jogador aqui ganharia trinta dinheiros. Excelente! Terminamos de verificar a mesa e quem ganha e quem perde. Distribuímos o dinheiro. A gente vai para a última fase, que é definir a nova ordem dos jogadores. Para isso, cada jogador vai recolher as três cartas suas. Novamente, cada jogador recolhe suas próprias cartas. E a gente vai ver quem tem mais dinheiro. Esse dinheiro aqui. Quem tiver mais dinheiro passa a ser o jogador inicial. Quem tiver a segunda quantidade de dinheiro é o segundo jogador e assim por diante. Se der empate, a ordem relativa entre os jogadores empatados da rodada anterior permanece. E aí, como é que funciona? Digamos que o jogador azul tenha sido quem tem mais dinheiro. Então, ele passa a ser o jogador inicial. E o jogador que está em segundo lugar vai ter que sentar daí aonde eu estou. O jogador que está em terceiro lugar vai sentar no lugar em que está o vermelho. O jogador em quarto vai sentar no lugar em que está o verde. O jogador em quinto vai sentar no lugar em que está o preto. Levando consigo as suas cartas e o seu dinheiro, obviamente. Isso quer dizer que a cada rodada a gente faz uma dança das cadeiras aqui na mesa. Então, exceto quem está em primeiro, fica sentado. E todos os outros formam conforme a ordem de rodada daquela rodada. Do maior dinheiro para o menor dinheiro, em sentido horário. É para isso que você usa aqueles numerozinhos. Se você não quiser ficar mudando de lugar na sua mesa, aí você usa aqueles números. Que aí você vai simplesmente mudando os números. Você sempre sabe quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto jogador rodada a rodada. E o que mexe são os números e não os jogadores na mesa. E a gente está pronto para começar uma nova rodada. Ei, peraí, pronto? E essas moedas que ficaram aqui? Ficam aqui. Exatamente o que você vai fazer é simplesmente você vai dar uma empilhada nelas, né? Para caber mais moedas, tá? Os peões vão ficar exatamente no mesmo lugar. E a gente vai fazer a segunda rodada com as moedas de 10. A mesma quantidade de moedas para cada jogador. E a gente faz a mesma sequência. Primeiro, aposta as moedas. Segundo, coloca as cartas. Terceiro, move os peões de 0 a 4 espaços. Quarto, a gente vê quem ganha e quem perde nas mesas em que tem algum peão. E quinto, recolhe as cartas e define a nova ordem de jogo. A terceira rodada é feita com as moedas de 20. E a quarta rodada com as moedas de 50. E aí, terminando a quarta rodada com as fichas de 50, Quem tiver mais dinheiro no final do jogo, ganha. E nesse jogo, na versão original, não tem desempate. Se terminar empatado, todos os jogadores empatados ganham. Bom, e basicamente isso é Vabank. Como eu falei, é um jogo de 2001 que a Ijiari está colocando agora em catarse. Manda para o Brasil, um jogo de blefe do Léo Colovini, um autor que eu gosto muito, junto com o Bruno Faiduti, um jogo de blefe de aposta bem interessante, com um método bem interessante para você pegar e fazer as apostas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal, para vocês não perderem os vídeos de regras, de variantes e de curiosidades que a gente tem sempre postado por aqui. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Facebook, Instagram, Twitter. E a gente também tem nossa página na internet, romirplayhouse.com Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto às regras de Vabank, não deixem de escrever a dúvida aqui embaixo, nos comentários do vídeo, que eu tento explicar para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!